Fala galera, beleza? Estamos de volta aqui no GTA V Online pra estar realizando mais uma corrida acrobática aqui. Estou aí com o Luke, com o Lucas e com o Hora do Show. Mano um salve aí. Salve galera. E aí galera, beleza? Salve. Salve. Nossa, velho. Tá salvado. Ele é muito animado. Tá salvadão. Parece que não pão salvado. Eu vou com o macacão do Elvis Presley. Eu vou de lanterna verde. Eu vou com o macacão do preto safado. Vou apostar sem no Robert. Aposta nele que eu vou ganhar, você tá ligado, né? Sem no... Ai, não vai dar tempo. No Luke. Ai, caraca. E sem no Shablau. Ih, meu Deus. Tô igual lanterna verde aqui, velho. Ah, velho, você veio de carro, pelo amor de Deus. Eu também vim de moto. Chegaram um carro igual o meu aqui, velho. É nóis. É nóis. Tamo junto. Aí, velho. Sem sacanagem vocês que são de carro, hein? Dá licença aí, senão não tem como, né? Tem que passar por cima, hein? Eu tô de gente. Ai, eu não vou falar nada não, hein? Ô, moça, né? Vai estrupar o Shablau. Vai, Luke. Deixa ele. Deixa embora, Richard. Deixa embora. Depois a gente passa ele. Eita. Eita, eita, eita. Porra, velho. Tá brava aqui pra gente, cara. Nossa. Esse é um carro ou é um... Sei lá o que. Tá um do lado do outro e... A nave é de chanceira. Ô, velho. Sai de um do lado do outro aí. Carro de um do outro. Nossa, velho. Tá fruto. Isso aí, cara. Socorro. Parece um ovo essa merda, hein? Parece o quê? Ah, nossa. Aí, ó. Agora os carros ficam pra trás. Horrível. Vamos embora. Eita, Shablau. É um holocônio. Carro feião. Poroso, poroso. Os trapaceiros que estavam nos carros ficaram para trás. Ficaram pra onde? Para trás. Isso que você tá falando, igual, vai um trago tudo. Quem já baixou música no Ares aí? Aí, ó. Caramba, velho. Os trapaceiros que estavam nos carros ficaram para trás. Ah, tá velho. Eu vou ter que... Nossa, ficaram o mesmo, cara. Tem o segundo. O look fez o... Tem o rapa ali, velho. Estraga, velho. Foi o meu look. Não foi o look. Foi a hélice, pô. Caraca, velho. Eu tenho um amigo meu aqui do GTA. Ele fala com uma empolgação, cara. Tem que ver ele falando. Imagina. Para eliminar toda a publicidade, vai a... W, W, W. Tem uma força pro meu Felipe aqui. Tá batendo a bunda dele aí? Tô vendo um statinha aqui com o bumbum dele de leve. Statinha não vai. Passou, cara. Oi, galera. Falou, galera. Não lamento informar, mas acho que alguém vai cair. O look, sai fora, look. Sai fora, look. Sai fora, look. Vai ter um sapucita aqui, né? Sapucita. Brito. Sai da minha frente, look. Ai, caralho. Olha aí. Boa, look. Desgraçado. Ele pegou lá pra fora. Como que eu te joguei, cara? Eu sou de moço. Sai antes. É, pra mim não te bater. Eu te viciar pra jogar, cara. Ah, beleza. Sai antes de curtir, pô. Tô passando. Ai, não bate, não. Até parece que você tem um coração bom dele. Pode. Você não viu o que eu fiz, não, cara? Pô, maneirado. Você tá fazendo o que você não quer. E aí, tá lá em casa. Baleira mesmo. Essa é da Rockstar? É, pô. Os criador ainda não entraram em trabalho. Ah! Nossa, que velho. Passei. É, só dia 2, né? Ai, caralho. Opa! Ah, velho. Ai, valeu, cara. Valeu, Luke. Valeu, Luke. Descaixa, bala. O que você tá comboado? O Luke me deu um booter aqui. Ah, porra. Eu vi o cara lá fora, maneir. X-Blau. É X-Blau? Como é que é o nome, cara? X-Blau. 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 É... Eita, não sai fora. É capaço o nome do cara. X-Blau. Ô, velho, X-K. Olha, Luke. Boa, velho. Luke troll, velho. Esses caras do carro é gente boa, velho. O Luke e o Lucas, juntar os dois não dá um. Fala com a Luka. Na moral, agora eu tô torcendo por você, cara. Ganha aí. Pode deixar que eu vou ao Augusto, pai. Nunca. Pô, no caso, eu nunca fiz nada contigo, não, cara. Tá aqui, velho. Como se é vídeo? Já tem a mídia. Quem é o primeiro? Sou eu? Ah, agora. Agora a voz não vai bugar, não. Nunca bugou? O que dito nos vídeos bugou? Ah, não. Eu nunca vi meu vídeo bugar, não. Cara, eu tô suando aqui. Vou deixar o pessoal comentar aí no comentário. Eu tô suando aqui. Comentar no comentário. O cara vai ver as corrigas lá no canal do Robert e fala, caralho, esse cara é muito foda. Ele ganha todas. O Robert, ele bota o áudio do... O irmão Robert. Separado do bagulho. Sai fora, Luca. Sai fora, Luca. Ele não fala. Sai fora, rapaz. Ih, tem alguém voando aí. Ai, caralho. Ô, Luca. Eita, porra. Você tá querendo me sacanear mesmo, hein, Luca. Não vai na filha do Luca, não. Aí, Otávio. Fica pra trás aí, ó, capota. Qual é, Richard? Você tá com saudade de você já, porra? Nossa, eu vou fazer um strike aqui. Vai, cara. Sai. Velho, que medo que eu... Que medo que eu sou do Luca, velho. Meu Deus, eu tô chegando. Eu tô com... Para, Luca. Ah, filha da mãe. Eu fui pra lá o Robert no animal. Luca, sou otário. Eu tava muito medo. Valeu, valeu. Ai, foi bom. Sai fora, Luca. Sai fora. Deixa eu passar. Isso é foda, cara. Não é de tudo. Porra. Opa, segundão. Pô, velho. Eu tava em primeiro, fui pra quatro. Não sei o menos, sabe o que é que falar. Qual é, Richard? Ô, Luca, derruba o Richard aí com o Luca mais dentro. Tá com uma melada, porra. Ele sumiu, velho. Ah, velho. Tem de vontade demais, velho. Agora ficou... Agora... Olha o Luca. Agora bugou o vídeo. Como que o Robert conseguiu fazer meu carro virar, velho? Uma moto, mano. Você tá correndo, é com lanterna verde, rapaz. Olha. Rapaz. Carnaveira. Caraca, só o X de Lau tá pra trászinho, velho. É Xabal, pô. X de Lau. Isso aí é o novo hambúrguer do McDonald's. X de Lau. Ô, Luca. Já que eu não posso ficar em primeiro, pelo menos em segundo lugar tem que ser meu, né, não? Aham. Vai sonhando. Eu caí. Eu vou ficar em último, eu caí. Não, que já está assistindo a gente aí, ó. Caramba, velho. É Lourubem. Cês é tudo otário, velho. Pra mim tá em primeiro. Filha, puta. Pra mim tá em primeiro. Ah, deixa de ser safado, Luca. Carião, tava eu em dois safados aí e nós dois caímos, velho. O Lucas é safado, ele ajudou o Richard, pô. Como assim, cara? Passa aí, cara. É, é casinha. Ah, velho. O áudio, o, o, o Axan tá desligado, pô. É, eu sei. A gente ligou, né? Agora que eu fui ver. Agora que eu vi, caramba. Não foi dessa vez. Nossa, velho. Toda vez que eu acho que eu vou ganhar um, eu perco. O XB Law aí, ó. Que empate. Galera, eu vou finalizar esse vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. O canal do Luca e o canal do Lucas vai estar aí na descrição pra você estar dando a cooperida. Quer falar alguma coisa aí? Não, você perdeu. Cris, cris, cris. Beleza, beleza. Falou, XB Law. Falou, galera. Até o próximo vídeo. Fui.